Salve salve família sejam todos muito bem-vindos Pablo Vaz falando e hoje vamos começar a falar sobre fotografia de skate, mas antes de mais nada e não menos importante, quero agradecer a todos que responderam ao meu chamado no vídeo anterior, que fizeram suas sugestões e seus comentários aqui abaixo e também lá no Facebook, no Instagram, enfim, muito obrigado galera, também quero agradecer a todos os meus amigos que me ajudaram a divulgar o vídeo, que me ajudaram a divulgar essa série que eu estou iniciando aqui agora, muito obrigado aos meus amigos e também aos novos amigos que eu fiz durante a semana que atenderam todo esse meu chamado. Muito obrigado galera, fiquei muito feliz com as sugestões de vocês e muito impressionado realmente pela quantidade de pessoas que querem saber sobre iluminação, porque esse é um tópico que eu adoro, adoro falar de iluminação, adoro estudar iluminação, então com certeza a gente vai abordar iluminação por aqui logo logo, tanto na parte teórica quanto na parte prática, que aí sim vai ser muito legal, muito bacana. Valeu? Muito obrigado galera! Mas hoje, hoje vamos falar sobre um outro assunto que também foi sugerido, que é influência na fotografia. Quais são as suas influências e as suas referências? Qual a importância da originalidade e da influência na sua fotografia, no seu trabalho diverso e na sua vida? Então vem comigo que hoje eu vou contar para vocês todas as minhas influências desde do meu início até hoje. Poetas imaturos imitam, poetas maduros roubam, poetas ruins desfiguram o que pegam e poetas mais bons, transformam em algo melhor, ou pelo menos diferente. O bom poeta amalgama o seu furto a um conjunto sensível que é único, completamente diferente daquele de onde foi removido. Essa frase de T. S. Eliot está nesse livro Roube como um artista do americano Ausch Kleon. Esse livro acabou caindo na minha mão meio que de paraquedas por muita coincidência essa semana e eu achei que ele tem total a ver com o assunto que a gente vai abordar hoje, sobre influências e referências. O que seria uma influência? O que seria uma referência? Quando me influencio alguém não quer dizer que eu você vai imitar, não é essa questão de uma referência, não é imitar o trabalho de alguém, mas sim entender todo o processo, entender como aquela pessoa chegou até aquele resultado. A influência é exatamente isso, você pegando referências de diversas pessoas, de diversos trabalhos que te influenciam, seja momentaneamente, ou seja, em toda sua vida, em toda sua carreira, isso vai acabar criando a sua própria linguagem, isso vai acabar fazendo com que você crie sua própria linguagem e que você consiga transmitir no seu trabalho todas essas influências. E eu como um autodidata que sempre fui, desde o dia que eu resolvi começar a fotografar, eu fui muito influenciado por diversas pessoas e eu posso dizer que tanto influências pessoais, como a partir daquele momento, influências profissionais e na minha infância eu fui muito influenciado a partir do momento que eu comprei essa revista, de abril, maio de 1999, essa foi 100% com o Paulinho Barata, esta foi a minha primeira revista de skate que eu comprei. E eu posso dizer que a partir deste momento que eu comecei a consumir esse tipo de material, a consumir revista de skate, muito antes de eu começar a fotografar, eu já comecei a ter uma grande influência. E quando eu comecei a fotografar, lá em 2003, eu já tinha essas referências na minha cabeça. E vivendo isso, todo esse lifestyle do skate foi o que fez com que eu quisesse fotografar, para poder vivenciar. E falando em referências, é legal porque vou falar de uma pessoa aqui que eu acho que todo mundo conhece, todo mundo tem ele como uma referência, que é o Flávio Samello. A história do Flávio Samello é mais ou menos parecida com a minha história quando eu comecei a fotografar. lá em 92, o Samello andava na Zona Norte de São Paulo com o pessoal que razoava do skate, Bob Banquist, Ricardo Pinguim, se não me engano, Marcos Kamal. E segundo ele, segundo o Samello, ele não era o melhor ali da turma no skate. Então, o Kamal mesmo falou, pô Samello, por que você não começa a tirar umas fotos da galera, fotografar a galera, enfim. E o Samello aceitou a dica, começou a fotografar e está aí até hoje. É um artista que já me influenciou desde aquela época, antes eu já vi os trabalhos dele. E a minha história foi mais ou menos assim, eu andava de skate, a galera aqui na rua. Claro, não era nenhum Bob Banquist, mas eu também vi que em cima do skate eu não ia ter futuro, não ia conseguir viver aquele lifestyle que eu via nas revistas, que eu gostaria de ter para mim. Então, eu vi na fotografia essa oportunidade de viver o lifestyle do skate. No início da minha fotografia, posso dizer também que uma outra referência gigantesca para mim, até falei com ele ontem, é o Alexandre Viana. Ele foi o fundador da 100% Skate, então não tem como ele não ser uma referência para mim e para diversos fotógrafos. Ele atualmente está trabalhando muito com cinema, trabalhando muito com publicidades, sendo diretor de fotografia de filmes, comerciais, clipes, então eu também tenho um pouco inserido nessa área com fotografia, então ele continua sendo uma grande referência para mim. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, de trabalhar na 100%, que foi um aprendizado sensacional. Tanto o Samelo, o Samelo consegui trabalhar na revista SKT com ele por alguns meses, não sei se a gente chegou a trabalhar mais de um ano junto. E eu lembro muito da fotografia do André Ferrer, Atila Choppa, Homero Nogueira, fotógrafos da 100%, também os fotógrafos da tribo, Everton Ribeiro, Dani Borges, Dani Borges é um canadense que eu tive a honra de trabalhar também na revista SKT, Dani Borges, que é um cara chato pra caramba, no bom sentido, porque ele é aquele cara cri-cri, aquele cara que vai reclamar do teu trabalho, reclamar da tua foto, mas de bom coração. Ou seja, não adianta, se você quer mostrar uma foto para alguém, para avaliar a sua foto, você não pode querer simplesmente que o cara vá massagear seu Everton. E o Dani era um cara que não tinha papas na língua, ele não tem até hoje, então se ele acha que você poderia melhorar em tal aspecto ou em outro ponto, ele vai falar para você. Então isso me ajudou muito na minha fotografia na época da SKT, e até hoje eu posto alguma coisa e ele, pô, isso aqui podia ser aqui. E às vezes dá uma vontade de dar uns tapas nele, mas, cara, é sensacional. Quando me perguntam também sobre, pô, o que você acha dessa foto? Cara, é legal tudo, mas podia mudar aqui, podia mudar ali, então o Dani Borges é um outro cara sensacional que eu gosto muito. Hoje ele está trabalhando muito com fotos de arquitetura no Rio de Janeiro, que é um trabalho dificílimo, e ele está levando aí numa boa, está fazendo um excelente trabalho lá no Rio. Dani, um grande abraço e obrigado por tudo que você fez aí por mim aí na época da SKT. E tem um grande, outro nome também, Shinshikuma. Pô, quem que não lembra do Shinshikuma, que já veio do fotojornalismo? Eu fiz jornalismo, eu sou formado em jornalismo, então já tinha essa referência tanto do Shinshikuma, pra essa parte mais de fotojornalismo, levando isso pro skate, como também do Jerry Rossato, é um outro fotógrafo... Perdoa a palavra, foda. O Helge, Helge, tô até com um livro aqui do Helge, o Helge é um alemão que hoje mora em Floripa, e eu já acompanhava o trabalho dele com o Cass Hassel, com fotografia de filme há muito tempo. Quando eu comprei a Hassel, uma Hassel de filme em 2008, eu comecei a acompanhar ainda mais o trabalho dele, pra conseguir entender a dinâmica da câmera. Então, o Helge é um outro fotógrafo que vale a pena você acompanhar, ver as fotos dele de música, ver as fotos dele de skate, ele fotografa direto o pessoal lá do RTMF, Pedrinho Barros, enfim. Então, ele é um outro cara foda. O Rodrigo, cara, o Rodrigo é um cara que me ajudou a entrar na tribo, a publicar minhas primeiras fotos na tribo, na tribo skate. E eu lembro que na minha primeira viagem pra São Paulo, em 2005, no Mundial da Creio, eu lembro que o Rodrigo me ajudou pra caramba, ele abriu as portas do evento, ele conseguiu me colocar no evento, ninguém me conhecia naquela época. Eu conhecia o Ed Skander, que era da CBSK, mas eu não era muito chegado dele, então, o Cabeça me ajudou muito. Então, claro, eu nunca esqueci disso. Eu tenho isso, eu tenho que... As minhas principais referências e influências são pessoas próximas, são pessoas com quem eu consigo absorver o trabalho deles, eu consigo absorver o processo deles. E acompanhando, não pessoalmente, quase que pessoalmente, mas de uma forma muito próxima. Essas pessoas próximas são as pessoas que eu mais me influencio. Então, é nesse sentido que eu procuro minhas referências, de pessoas criativas, pessoas que possam me dar o valor, que me tragam valor pro meu trabalho. Fora de fotografia, pensando fora de fotografia, meu pai e minha mãe foram pessoas que me influenciaram muito, tanto como pessoa, como caráter. O profissionalismo do meu pai sempre foi algo muito visível pra mim. Hoje em dia, claro, não hoje em dia, mas... Eu gosto muito de conversar, por exemplo, com o Rafael Narciso da OUZ, o dono da OUZ. O Rafael é aquele cara que você conversa uma hora, você sai com a cabeça a milhão de ideias, ele tem muitas ideias, pensamento rápido, ele te faz pensar muito. Isso também, o meu empresário, o Fabio Equisian, quando eu vou pra São Paulo, a gente tem um brainstorm ali de qual os nossos próximos passos, como que a gente vai fazer, algumas ideias. Então, a gente troca umas ideias, e cara, eu pego a estrada, venho pra Curitiba com a cabeça a milhão, pensando mil ideias, tentando transformar várias coisas. Isso são influências, isso são referências, gente, de pessoas que te agregam, de pessoas que te dão informação, de pessoas que querem o seu bem, por exemplo. E como vocês podem observar, até agora eu falei de influências brasileiras, só nacionais, de pessoas que foram ou são meus amigos, ou que estão próximas de mim. Mas eu não posso negar que eu tive muitas influências externas de americanos, de gringos, principalmente no skate. Posso citar a Chiba Jefferson, que é um cara que é uma das minhas maiores referências, principalmente em questão à iluminação. E também, ele é um cara, uma vez estava conversando com o Joey Shiguel, da revista Skateboard Mag, e ele falava, pô, Pabllo, legal que você está levando para fora do skate as suas referências de fotografia do skate, que é o que o Atiba faz também. Ele fotografa muito basquete, música. Então, você pode perceber que as referências da fotografia de skate do Atiba, ele transfere muito para outros esportes. Isso é o que acontece comigo também. Então, o Atiba é uma referência extrema para mim. Tive a honra de conhecer ele uns três anos atrás, em Los Angeles. Anthony Acosta é um outro fotógrafo sensacional, a fotografia dele. Eu adoro o jeito como Acosta ilumina as fotos. Eu percebo muito como é que é a luz dele, os esquemas de luz dele também. Dave Sweet. Dave Sweet é um cara, assim como o Grant Bryan, que eu acompanhei há um bom tempo. O Grant Bryan me influenciou muito a trabalhar com cores. E eu gosto de fotografia com cores. A minha linguagem é fotografia com cores. Eu gosto daquele vermelho, vermelho em si. Por exemplo, o carioca Ronald Land trabalha muito com fotos preto e branco, com sombras. O Samelo também, a fotografia dele, também tem muito disso, de sombras. Já não é uma linguagem muito do meu trabalho. O Mike Blebek também é um cara sensacional, que eu acompanho há muito tempo. E estou até honrado que ultimamente ele tenha curtido várias fotos minhas no Instagram. E ele é o fotógrafo desse Shoes, de várias revistas americanas. E eu não tenho como não acompanhar ele, desde a época eu conheci ele. Arthur Saari também é um skatista profissional e vem trabalhando muito com foto há uns bons anos e faz um excelente trabalho. Ele trabalha com muita foto preta e branca também, fotos simples, mas de grande impacto. Então, além dessa toda influência de amigos próximos brasileiros, eu tenho uma grande influência dos americanos, dos gringos. Alguns fotógrafos da Europa também se destacam. Saindo da área da fotografia de skate, tem uma pessoa que eu estudei há muito tempo atrás, que se tornou uma referência desde o minuto que eu pervi a primeira foto dele, que é o fotojornalista francês Henri Cartier-Bresson. Eu estudei muito ele na aula de fotografia, enquanto eu fazia jornalismo, e em Henri Cartier-Bresson tinha uma frase célebre que dizia fotografar é colocar na mesma linha de mira, cabeça, olho e coração. O que está tatuado aqui no meu braço? Essa frase me fez pensar por muito tempo e é algo que eu levo, não sei se é o pé da letra da frase, mas algo que eu levo para a minha carreira e para o meu modo de pensar e fotografar, que é eu gosto de fotografar quando eu estou me sentindo bem. Claro, se eu tenho um trabalho marcado, agendado para tal dia que não possa mudar a agência, tudo, é claro que eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, mas se eu posso, se é um trabalho autoral, se é um trabalho que eu posso mudar, eu gosto de estar em uma paz de espírito interior, porque a fotografia não é uma ciência exata, não é algo do A ao B exatamente. A fotografia vem muito da tua bagagem de vida, das tuas influências, das tuas referências. Então, para mim, essa frase do Eric Catebresson reflete dessa maneira, eu gosto de fotografar, eu gosto de sair e fotografar quando eu estou me sentindo bem, da mesma forma que eu gosto de fotografar aquilo que me interessa. E quem conhece meu trabalho, quem me acompanha, sabe que eu não fotografo só skate. Aliás, eu tenho fotografado skate menos do que eu queria. De certa forma, há seus lados positivos, como também há seus lados negativos. Tenho fotografado muita campanha publicitária, feito muitos trabalhos com carro, enfim. Então, cada um desses trabalhos, eu tenho pessoas, eu tenho fotógrafos que me influenciam de certa maneira. E essas influências, além da forma de trabalhar, são em questões de adaptações de linguagens, iluminação. Eu gosto muito de estudar a iluminação de diversos fotógrafos do mundo inteiro. Tem um cara chamado Tim Wallace, se eu não me engano, ele é inglês. Eu até sigo ele há muito tempo no Instagram, ele começou a me seguir essa semana. Thank you, Tim Wallace. No inglês é bom pra caramba, né? Tim Wallace é um cara que fotografa carros, aviões, diversas marcas. E a iluminação dele, que ele emprega nas fotos, é sensacional. Uma iluminação, de certa forma, simples, em ambientes, mas que deixa o carro, daquele jeito bonito pra caramba. Ele também faz um trabalho excelente em estúdio. Ultimamente, uns meses atrás, eu fotografei um ônibus em estúdio. E eu comecei a ver diversos trabalhos do Tim, antes de fotografar esse ônibus, porque eu sabia, eu já tinha percebido algumas formas que ele trabalhava a iluminação no estúdio. Então, como eu ia fotografar dentro do estúdio, fui pegando essas referências de iluminação, referências até de equipamentos, pra fotografar o ônibus. Joey Macnelli também. Joey Macnelli é um americano, que ele é embaixador da Nikon. O Joey eu já venho acompanhando há muito tempo, porque ele trabalha muito bem com iluminação, com os speedlights, os flashes dedicados da Nikon, por exemplo. Claro, ele trabalha com flashes maiores, mas ele tem a capacidade de criar todo um cenário, uma fotografia com esses flashes pequenos. E no skate, a gente usa muito desses flashes pequenos, flashes lights, porque a gente verdadeiramente monta um estúdio na rua. Eu uso no mínimo três flashes, quando eu vou iluminar uma manobra, uma cena de skate. E Joey Macnelli é um cara muito bom de se acompanhar, porque ele também faz diversos vídeos de making-off, mostra o trabalho deles, dá diversas palestras. Tem, se não me engano, alguns cursos na internet dele também. Lucas Gilman também. Lucas Gilman é um fotógrafo da Red Bull, sodástico. O cara é sensacional. Fotografa rake, fotografa skate, surf, e aqueles flashes gigantescos, que é o que eu gosto, já deve ter observado. Então o Lucas Gilman é um cara sensacional, que me influencia muito nessa construção de luz também. E de brasileiro, tem dois fotógrafos muito bons que eu gosto, que são amigos meus, Marcelo Maragni e Fábio Piva, também fotógrafos da Red Bull. São dois caras sensacionais, também multi-sportes, multi-talentos, que vale a pena vocês acompanharem, são grandes referências minhas. como também o Zé Mario Dias, um fotógrafo de corrida. Algum tempo atrás, em 2013, se não me engano, eu comecei a fotografar corrida. Fui convidado para fotografar para o livro da Stock Car, e eu nunca tinha pisado dentro de um autódromo para fotografar, claro, carros. Me jogaram lá dentro do autódromo e fala, Pablo, se vira. Cara, você está ali, você não conhece ninguém, o que você faz? Começa a observar os melhores. Então comecei a observar o Zé Mario, comecei a observar o meu grande amigo Duda Barros, a Fezinha também, a Frey Freixosa, fotógrafa da Stock Car, também o Lucas Bassani, o Lucas Bassani é um fotógrafo de Fórmula 1, viaja o mundo inteiro fotografando o Fórmula 1, tem aquela revista Cars, se não me engano, é a revista Cars que ele trabalha. Então eu comecei a seguir esses caras dentro do autódromo. Então eles iam para um lado, eu ia, observava, me aproximei deles, virei amigo deles com certo interesse, mas de aprender um pouco também, de me influenciar por eles, de pegar a sacada deles de que horas que era melhor ir para o boxe, que horas que era melhor ir para a pista, enfim. E é legal também saber que eu influenciei eles de certa maneira, principalmente o Duda que eu conversei muito com ele, eu sei que eu influenciei o trabalho dele de alguma forma, porque eu não sei lá fora, mas na época que eu comecei a fotografar, eu não via eles usando flashes fora da câmera, por exemplo. Claro que você não vai usar um flash na pista, perigoso, mas eu comecei a trazer a técnica do flash fora de câmera que eu usava no skate para fotografar os pilotos nos boxe, eles se preparando para a corrida, concentrado, e eu não via os outros fotógrafos fazendo isso. E eu comecei a fazer, comecei a fotografar, e aos poucos eu fui vendo que eles foram aderindo a essa técnica. Até ajudei o Duda e a Feira a comprarem os equipamentos deles, os transmissores, os receptores, na época. Então, fico feliz de entender que de certa forma eu influenciei eles também. É sempre muito bom ter essa troca de informações, ter essa... ser recíproco, ser... são dois caminhos, vai e volta. Então, referências é isso, não é você simplesmente sugar algo de alguém, mas você entender todo o seu processo, é legal você ter influências de pessoas próximas, porque você pode trocar ideia. Da mesma forma que você ensina, você aprende. E com certeza eu estou aprendendo muito falando sobre essas influências para vocês. É, porque isso está me remetendo a coisas antigas, as influências passadas, as referências passadas. Pô, eu achei a minha primeira revista que comprei de 99, achei diversas outras revistas. Pô, isso é muito legal, muito legal voltar isso depois de tanto tempo, porque isso acaba dando aquele refresh na tua cabeça. Tem também aqui alguns livros que eu gosto de às vezes parar e ler. Não falei desse cara, esse cara não preciso falar. Esse cara é uma influência. É Marcos Hermes. E mal sabia eu que na época que eu comprava muito CD quando era moleque e ficava olhando as capas, tudo, mal sabia que a maioria das fotos eram dele. Fui saber agora há pouco tempo. Então, eu tinha aqui diversas capas de CD guardados aqui em casa e com fotos desse cara aí. Se tornou um amigo, foi na minha exposição que eu fiz em São Paulo, lá no espaço da Mitsubishi. Ele foi, ele visitou, viu minha palestra, trocou uma ideia gigantesca comigo, foi muito gente boa, aliás, tô devendo uma cerveja pra ele. Então, Marcos Hermes, se você gosta de música, se você gosta de fotografia de música, acompanhe Marcos Hermes, como também Luringa, meu amigo Luringa, Cezinha, meu conterrâneo Cezinha que é um cara e com certeza vocês que estão ligados em redes sociais conhecem o Cezinha. Fotógrafo já foi do NX Zero, do Jota Quest, fotografa muito música e ele é muito ativo nas redes sociais. Cara, gente boa pra caramba, me influencia muito nessa questão de fotografia de rua, street, como o Alexandre Wurt também, outro cara que eu sempre tô atento aos trabalhos. E ultimamente, como eu tenho feito muito trabalho de publicidade, acompanhando gravações de filme, estive na Argentina há pouco tempo acompanhando uma gravação da Nissan, fiz muito acompanhando gravações de Budweiser, outras marcas, outras marcas de cerveja também, Brahma, então eu comecei a trabalhar paralelamente com diretores de fotografia de filme, diretores de filme mesmo, então eu comecei a ter essas pessoas como referências também, esse tipo de iluminação, iluminação de filme pra trazer pra minha fotografia também, fotografei há pouco tempo o filme do Danilo Gentili, que vai estrear agora em novembro de 2018, novembro se não me engano, ou posso estar falando errado, mas, onde o diretor Fabrício Bittar é um grande amigo meu, desde a época dos trabalhos da MTV, quem aí conhece se lembra dos trabalhos que eu fiz pra MTV, o pessoal da Bolov, meus grandes amigos da Bolov, que me influenciam de certa forma de boas maneiras, de más maneiras aliás, com eles, quebrei meu nariz e não lembro como, então, são grandes influências, e é isso aí pessoal, joguei aqui ao vento praticamente, nome de diversas pessoas, mas são pessoas que são referências pra mim, vou deixar aqui na descrição do vídeo, uma lista com esses nomes que eu citei, pra vocês também poderem seguir essas pessoas e conferir o trabalho delas e de certa forma ajudar no trabalho de vocês, na construção da linguagem de vocês, ou enfim, na construção de uma luz, na construção de uma foto, fiquem à vontade pra seguir essas pessoas e acompanhar o trabalho deles e se deixar influenciar. E eu prometi pra vocês que eu ia falar sobre qual a melhor câmera pra fotografar skate. Meus amigos, a melhor câmera. Pessoal, como vocês podem observar, o filme ficou meio longo, então resolvi deixar pra semana que vem, dividir em duas partes, terça-feira, dia 23 de outubro, qual a melhor câmera pra fotografar skate. Enquanto isso, deixe aqui abaixo seus comentários sobre quais são suas referências, quais são suas influências, deixe suas redes sociais pra gente trocar uma ideia e vejo vocês semana que vem. Valeu? Muito obrigado! Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri